Olá, sejam todos muito bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem da rede Nossa Senhora das Dores. Meu nome é Neuza e meu objetivo é apresentar para vocês o tutorial de acesso às atividades propostas para esse período de recesso e quarentena. Vamos clicar então no browser, seja ele Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, o que você tiver instalado no seu computador. Na barra de ferramentas digite redeis.net. Basta dar um enter e você já estará lá. Ok? Aqui nós temos então uma série de cursos que são oferecidos, que estão disponíveis, cursos para professores, cursos para funcionários. E nós agora estamos abrindo os cursos que são as unidades de repositório aqui de atividades e de planos de estudos. Enquanto vocês estão nesse período aí em casa, vão poder realizar algumas atividades propostas, como planos de estudos realizados pelos seus professores. Escolha uma escola de vocês, vou escolher uma escola aleatoriamente. Ao clicar, você vai ser direcionado para essa tela aqui de login. A escola enviou via aplicativo para vocês o login, que é geralmente a sigla da escola mais o número da sua matrícula. Então, se a sigla da sua escola é IMSD mais o número da sua matrícula, ou CNSD mais o número da sua matrícula, ou ainda CSJ mais o número da matrícula. Eu vou usar o meu login, vou colocar a minha senha, certo? Então, vamos lá. A minha internet aqui está um pouquinho de pagar. Pronto. Agora é só clicar em acessar. Prontinho. Vocês observaram que aqui é uma tela que está em branco. Muitos podem perguntar, onde que está? Bom, lembre-se daquilo que eu disse. A internet está um pouco lenta e às vezes demora um pouquinho para carregar. Mas se a sua internet estiver ok, vai carregar imediatamente. Você tem aí um banner de apresentação das atividades. Todas as atividades propostas estão separadas por segmento. Você tem, então, educação infantil, ensino fundamental anos iniciais, ensino fundamental anos finais e ensino médio. Todas essas atividades também estão separadas por turmas. No caso dos menores, além da turma, nós ainda acrescentamos o nome da professora, que vocês carinhosamente chamam de tia. Tia Juliana, tia Débora, tia Thaís. Mas, para os meninos maiores, que a gente sabe que tem um número maior também de professor, nós não colocamos aqui o nome de todos os professores. Mas, vocês têm aí todas as atividades que vocês teriam na sua grade curricular normal da escola. Matemática, História, Espanhol, Ciência e Geografia. E essas atividades devem ser realizadas obedecendo as orientações da coordenação de cada escola. Ai, onde está essa orientação? Essa orientação, ela vai estar bem clara aqui, bem visível para vocês, passo a passo, dizendo para vocês, realiza primeiro a atividade tal, atividade Y ou X, para que vocês sigam mais ou menos o horário que vocês teriam em casa para realizar essas tarefas. As crianças e menores, ideal que sejam realmente auxiliadas pelos pais para resolver essas atividades na hora de abrir, principalmente para escolar. Os outros alunos do ensino fundamental, anos iniciais, com certeza já vão dar conta de realizar essas atividades sozinhos. Vamos abrir aqui uma atividade de matemática, por exemplo, do primeiro ano, dos alunos do primeiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Essas atividades estão em PDF, é um formato de arquivo que não pode ser modificado. E assim que ela abrir, você vai ter acesso a essas atividades. Você pode, ah, eu gostaria de imprimir essa atividade para o meu filho, só vir aqui e imprimir. Ah, eu gostaria só de fazer o download dessa atividade e guardar no meu computador, para eu não ter toda hora que ficar abrindo a partinha. Pode fazer isso. Ou eu simplesmente posso abrir aqui e ir resolvendo as atividades no caderno. Tá certo? Quando eu terminar isso aqui, muito cuidado. Não vem aqui nesse X para fechar, não, que você fecha a tela inteira. Quando você terminar essa atividade, clique na setinha de volta e você estará de volta ao ambiente. E aí, se você tiver que realizar mais uma atividade nesse dia, é importante, então, clicar na outra atividade e fazer. Observem que para essas turmas menores e para as outras, a gente organizou o conteúdo por semana. Então, são muitas atividades, mas aí você pode escolher fazer cada uma num dia da semana. Com muito cuidado, com muito critério. Tá certo? Vocês têm que pensar que vocês estão de recesso, sim, em casa. Não podem frequentar a escola. Mas as atividades da escola também podem ser feitas remotamente. Ou seja, à distância, como nós estamos fazendo nesse momento. Tá certo? Concluiu as atividades? Ficou um bom tempo aqui na plataforma? Ah, eu agora quero sair. Basta você clicar aqui nessa setinha e você tem a possibilidade de sair. Tá? E aí, você vai novamente para a internet ou para navegar e volta de novo para a página inicial do site. Por se por acaso você tiver um irmão que queira acessar, o seu irmão, então, vai ter que entrar e acessar com o login e a senha dele. A sua senha e o seu login são intransferíveis. Não devem ser emprestados para outras pessoas, para outros colegas que estudam em outras escolas ou para o seu amiguinho que perdeu a senha. Por quê? Quando nós acessamos esse ambiente, ele é monitorado. É como se a professora estivesse fazendo a sua chamada e observando se você está na aula naquele dia. Então, esse ambiente, ele emite um relatório de todo o tempo que você ficou aqui estudando nessa plataforma. E me diz o horário que você entrou, o horário que você saiu. Se você empresta a sua senha para outra pessoa, eu não terei mais o controle para dizer, olha, você entrou, ah, entra a pessoa, fica dois minutos, três minutos. E, na verdade, você é um aluno assíduo que fica uma hora, uma hora e meia de estudo. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. A sua senha é pessoal e intransferível. Tá certo? Qualquer problema de senha e login que vocês não conseguirem resolver, por favor, façam contato com a escola. Sejam todos muito bem-vindos e, ao longo desse período, eu vou entrar, vou postar algum videozinho para a gente conversar um pouco também. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.